Vamos falar das mortes do cantor Cristiano Araújo, da namorada dele, em um acidente de carro em Goiás, nessa quarta, que levantaram o debate sobre a segurança no trânsito no nosso país. A perícia investiga indícios de que eles estavam no banco de trás, sem cinto de segurança, que é exigido por lei, mas ignorado por muita gente. Um descaso com a vida. Neste crash test feito em um carro, igual ao do sertanejo Cristiano Araújo, os airbags são acionados com a batida. Na simulação, uma criança na cadeirinha usa o cinto de segurança. Mas quando um passageiro deixa de usar o equipamento no banco traseiro, ele pode ser arremessado para fora do carro ou contra o banco da frente com um peso 15 vezes maior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 80% dos motoristas e passageiros que andam nos bancos da frente usam o cinto de segurança. Mas esse número cai pela metade para as pessoas que estão no banco de trás. Ainda segundo a Polícia, das 5.250 multas aplicadas este ano, de janeiro a maio, nas rodovias da região metropolitana, 30% foram para passageiros que não estavam usando o cinto de segurança. Para conscientizar sobre a importância do cinto no banco traseiro, a Polícia fez uma blitz educativa no anel rodoviário. Foi exibido um filme com imagens de acidentes. Algumas pessoas chegaram a confessar que não usam o equipamento de proteção no banco de trás. Eu mesma, quando vou atrás, não tenho costume de usar. Normalmente dentro da cidade eu não uso não. Só na frente. Por que você não usa? Ah, porque não sei. Uma infração grave, 5 pontos na carteira nacional de habilitação e o valor de 127 reais, que para a gente, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário, é o que menos importa. O nosso sentido aqui, a nossa intenção é preservar vidas. Cristiano Araújo e a namorada morreram em um acidente de carro. Após um show no interior de Goiás, o cantor, de 29 anos, e Alana Moraes Coelho, de 19, estavam no banco de trás. Segundo o delegado do caso, os indícios apontam que os dois não usavam o cinto de segurança. A polícia ainda aguarda o resultado do laudo da perícia, que deve sair em 30 dias. Uma pena mesmo, né? Vida promissora, auge da carreira. Os anos atrás.